Fala galerinha, beleza? Fala galerinha, beleza? Fala galerinha, meu nome é Ivy, pra quem não me conhece, acho que todo mundo não me conhece, porque acho que sou minha mãe, meus irmãos, meus amigos, mas tudo bem. Eu vou gravar esse vídeo sobre minha viagem de volta ao mundo, viajando há 9 meses atualmente. O resumo da história foi que há cerca de 7 anos atrás eu pensei o que eu queria da vida e o que eu queria mais do mundo era viajar ao mundo. Então eu passei 6 anos planejando, juntando dinheiro, e aí eu comecei a viajar. E agora eu quero compartilhar com vocês essas minhas experiências, minhas histórias, o que eu achei dos lugares e tudo. O primeiro vídeo vai ser sobre Eu Choro, na Espanha, que foi o primeiro lugar que eu fui. E eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo, a minha história, o meu ponto de vista, as cagadas que eu fiz, os perrengues que eu passei. E também o que tem pra fazer nas cidades, as opções de pontos turísticos e também de esporte. Quem me conhece sabe que eu sou muito ligada em trilha, escalada, paraquedismo. Então alguns dos pontos são exclusivamente ou para escalada, ou paraquedismo, ou para trilha. Eu vou compartilhar isso com vocês. Vou dar as dicas dos lugares. Tem umas dicas que eu queria que alguém tivesse me dado quando eu cheguei lá. E eu queria passar essas dicas pra vocês. E é isso. O primeiro vídeo vai ser sobre Eu Choro. Quando eu saí, dia 10 de agosto de 2016, foi quando eu peguei o avião. E o primeiro vídeo eu vou colocar aqui. Eu vi vários youtubers fazendo isso, então eu vou fazer também. Clica aqui e dá uma olhada sobre Eu Choro, na Espanha. Obrigada.